Música Amor, Amor, Amor 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 Amém. 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 E aí, nós vamos viver com Deus, desde nós, e nós vamos viver com Deus. E nós vamos viver com Deus, porque nós vamos viver com a terra, quando nós vamos viver o que aconteceu, nós vamos viver com Deus. e não era nada que se tornou rumo lá, e também a vida do mundo, quando a cultura viveu no mundo. Seja! Esse é o que eu vou te ver, que eu quero falar com a gente, que eu vou te amar na matéria. Eu vou falar uma boi e boi. Isso! O que é o que é o que é o que é o que é? eu te lempe o que você primeiro não entendeu lá no início do Senhor, deixaII e assim você sente, que você realmente teve tessas coisas e com você. Agora... O que é o que é o que é o que é o que é? Bom dia e Smoothie. Temos que, nos vemos aqui no seguinte. Temos uma todos vivas, todos irmos com vida, a todos que eu vou dizer. Mas eu digo, imama, e a saroma lhe humut, e ninguizu ziti, e ninguizu ziti, e ninguizu ziti, saroma e aratu uje, a babi mozema ujiti uje, nama fitu mudera. E cina mugabele veni faasamu, amanda uaziko salo, a babi moizu, pia sabi moizu askamu. Na versyanze, amavare ninguizu, e ninguizu m condition you seem to have З илиbanker, O que é o que é o que é? A comunha verde, arubo, chica, porque eu vou dançar roupa, sabe? Curinho, que que eu vou dançar roupa? Caraca, supende o carro, hein? Acobini, ah, e ela é o que, eu ficava no rumo, ah, dar a carinha, pra morrer de afuca. Não é você. Não, não, que chapa, não. Que estilo de caraca, sim, no ralo. Nunca meia lá, não, não, não. Da filhência chega. Eu não disse que eu olisione dollar das de sobrinhas são heavy. As as pessoas現am, aos outros ou se ficavam naro, eles recebiam aquela coisa significativa e eles priam em comprasão com a przykład deMiab�, e disse que a feita moral, Essa era uma lei da escolha para se exigiria como um��iro como um tuberógeno, e o Brasil, o Brasil, é o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Mas a gente tem que dizer que o Brasil... ... ... ... ... ... Amém. O que nós estamos fazendo é como cumprir no dia 12. O que nós estamos fazendo é como, que nós estamos fazendo é como o bom início da E spark 하나� para para mim kingdom Давай 통os Então vamos lá. Então nós vamos lá. A gente não vai dar uma voz e não vai dar uma coisa na verdade, mas não vai dar uma coisa... A gente não vai dar uma coisa. A gente não vai dar uma coisa. A gente vai fazer uma coisa também. A gente vai ter uma coisa muito grande. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? e ainda não quando você faz o que você não pensa. Quando você faz a pena rar da atuação. Quando você faz o que você faz, ele não se lembra, porque isso é bem. Quando você faz o pão, você faz o pão de chão. Você faz o que você faz quando você faz o que você faz. Quando você faz, quando você faz a praütar a Maraca do seu pão, Mas vamos dizer, ele é um homem que está tentando! Ele é um homem que estava tentando parar para prender-se, mas vai parar para ele. Tipo, ele vai ter o dinheiro pra ele mas é tão ótimo para ele? Ele foi uma afirmidade de pessoas! Ele é um dia muito bom! Ele foi uma afirmativa! É um homem que fez com uma forma de dinheiro! Ele não deemorar para fazer isso! Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos conseguir esse dinheiro para ele. Aleluia! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL O que eu já conheço o que é? Não é? O que eu jeguei você me conheço? E aí eu não me conheço. Eu não sei que elaится. Minha mãe tem uma moca não. Um irmão que eu não conheço só isso. Você não conhece mais nada. Você não conhece mais uma comparação. A gente tem que acompanhar o YouTube de fim. Olá, todos. Salamô. Vem lá, vamos lá, vamos lá. Mas, agora podemos dizer que é o giaom força de santos e de pedido a fama e de vida. Não podemos dizer que um homem abandonado, é o que nós nos encontramos. Nosso que nós nos encontramos, nós somos mais cidadãos, que tentemos descerar a fama e descerar de uma fama, Então o que é o que é o palco está na vida e o que ele está na vida é no palco? O palco está na vida, o palco está na vida e o palco está na vida. Então você vai me perguntar pelo que você deve dizer, que você pode ver se a gente não quer fazer com o pessoal. Ele vai me pedir essa palavra para que você pudesse fazer essa palavra. O que você deve ser muito bem. Você vai me responder pela palavra para quem está querendo você. O náquimbo é o fim a raza, salam a tia, a dará a lua, a lê niputá, a taze, comorbania, no kubutá, a mimilatela, o alapu, kama, a ximilima, a reyada, o alapu, da luma, aze, krimichi, humum, kutumete. Ipia, o itumutzekoichi, indauke, kumahó. O hundi, ali, imiutkita, imiogela, suzima, a, vinde, nani, hone, a manu, a bici, pireu. E me ver o amanuazão que não é o que quer dizer, de verdade. Eu quero dizer, me ver o amanuazão que eu estou dizendo. Não é só que eu estou dizendo, eu não vou dizer nada. Se eu digo, o que é que eu estou dizendo? É que eu vou dizer, o que eu estou dizendo? É que eu estou dizendo que eu estou dizendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? o alaio de femenina, aeus, o alaio de femenina. Como se fala que qual ela se faz? Uma coisa que a gente quer que a gente comece a fazer as famigas de geração, e a escola tem uma senhora que é a famiglia de cativindia. A escola tem que ser a perfilidade de fomento de fomento, e a escola que as famigas dizem para ensinar a cultura da escola. A escola tem que ver músicas alas que as famílias consumam, e o juanso pode ser ouçadas para a cultura da escola. Isso faz ser direito ao editor da escola. A escola tem que ter que fazer. Mas vamos dizer, E eu me conheço que eu tenho que ir aos seus amigos, nós o que vocês acham é eu tenho que ir aos seus amigos. Porque eu não consigo escutar, eu não consigo escutar de riquezeiros, tudo é bom. ékun, como fará senhaल que a parede motu usada só tem que fugir quem sabe dizer a tua diança tu, que dizzero a nosa ilumina tu, quem saiu fairly Congratulations indistinguindo Read Sandring no dia mostrando no dia em cartões atus em US c Salmo é a guia metá-la e de modificação no meio de lituá-di-te no ar. Agora o palito da Marins, a maço a Italarungu que é uma dígica. Omoçá-t-si, aragé-na-uitá, a taché-carum-lunzi, sinil-ca, oi-diti-moronzi, que de curá-di. Salmo é a fuga-bá-gá-gá-mo-mixi, sinil-ca, a fatamei-nho, a agirá-la-stí, e me freia-rindas-si, a gatinho aqui, que acabou-se, que fez a... a viguimitur-diti, que estava a chine-gá-di, a agê-n-diti, era a agê-n-diti-a-diti-a-diti-a-ro-bo-ab, a agê-n-diti-a-gá-mo-luna, oi-ké-n-i-u-kú-re-mi-u-ab, oi-minsi, e o sregal, oi-minsi, e oi-minsi, e oi-minsi, oi-minsi, e oi-minsi, O que é isso? Que se escutam na periguação de um corpo se apresenta e colocam no corpo, que se escuta, não se escuta em electrical. O que o engenho gasta? O engenho é o que é a pimentação de uma periguação. É sempre um mundo que ela estava morta em uma periguação, E como a periguação de uma periguação? Atreviso com ele. que é o que eu fiz? Não é que eu fiz isso? A gente não sabe se tivesse que se tivesse que fazer, que eu me trago, não me digo ah Esses são os meus filhos da vida E eu não me lembro de mim Eu não me lembro da vida Eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim Eu não me lembro de mim Eu não me lembro Eu não me lembro de mim o que nós nos confegimos ao quê? Isso aqui fica muito fácil, porque assim pode tomar muitas coisas. Então vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vocês,ogo tem uma desigualdade de fio naquela época, você vai ouvir isso, naquela época, ou se não, que é uma nova forma de treinamento. . . . . A gente está dando um livro que eu acho que é 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 muito importante. Aleluia!